E no fim do mês a gente vai escolher o prato mais bonito e a foto mais criativa. A foto escolhida vai ganhar um super prêmio, olha só, pro primeiro lugar um micro-ondas, pro segundo lugar um kit ferramentas e pro terceiro lugar uma super cesta com produtos Agenomoto. Sazon, pode misturar, pode variar e pode repetir. Pode fazer o que você quiser com o Sazon porque a comida é tua, o prato é teu e você pode fazer como quiser e dar aquele toque final. Porque Sazon, além do toque final, é aquele toque de amor que só Sazon tem pra você em pelo menos 11 sabores. Eu, você sabe que todo dia eu falo do Sazon Nordeste porque ele tem aquele gostinho apimentado que eu adoro. Tem o Sazon Arroz, Sazon Alho, tem uma série de sabores que você pode dar aquela característica especial no seu programa. Então, é por isso que a gente diz que você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 17 minutos, tá participando com a gente? Liga pra gente pelo 3307-3951, 3307-3952. A gente também tem o nosso WhatsApp que tá recebendo as suas fotos, 99153-7959. Estamos aqui aguardando o seu contato. A gente vai trazer agora um stand-up. Você que tá aí do outro lado acompanhando, o Walter Frota foi mais cedo... É o Walter, né, diretor? Foi ontem, né? Foi acompanhar as prisões de dois irmãos. Frank Helle Castro, da Silva, de 20 anos, e o Wilson Castro. E ainda o menor foi apreendido junto com esses dois irmãos. Eles são envolvidos em tráfico de entorpecentes e foi durante uma ação policial. O Walter vai trazer informações pra gente aqui na tela. Você que tá aí do outro lado fica ligado na ronda policial, solta a sirene, Ricardinho. Cadê essa sirene? Walter. Foram presos em flagrante os irmãos Frank Castro, da Silva, de 20 anos, e o Wilson Castro, da Silva, de 21, envolvidos com o tráfico de drogas. E com eles estava uma adolescente de 13 anos. Com eles foram apreendidos 630 gramas de cocaína, 340 trouxinhas de cocaína e 241 trouxinhas de ox. A polícia chegou aos suspeitos após uma denúncia anônima. Obrigada, Walter. Eu tô aqui me perguntando o que é aquela coisa rosa ali dentro daquele saco, hein, Ivan? Tu sabe o que é, Ivan? Pasta base de cocaína, rosa agora, é? Quer dizer, eu não sei nem se antes era de outra cor. Ah, olha, o Tiago tá me dando uma informação aqui que de acordo com o local da venda, ela tem uma cor diferente. E aí o local onde eles foram apreendidos aqui, esses dois irmãos, o local é rosa. Já pensou? Isso aqui é demarcação de território. Isso é demarcação de território. É assim que eles demarcam o território. Não é nem fazendo xixi ao redor igual cachorro, não. É colorindo a pasta base. Tá bom pra ti, né? Foi apreendida toda essa droga, armas que estavam com eles também, material pro refino e embalo do entorpecente. Você encontra ali linha que eles usam pra enrolar os saquinhos. Tá vendo como os saquinhos todos estão com linha vermelha? Que é a linha que foi apreendida também. E você tá acompanhando aí mais essa apreensão da polícia que prendeu dois adultos, dois irmãos. E aí a família fica arrasada, né? A mãe vira e fala, poxa vida, os dois filhos, um era pra estar trabalhando pra poder ajudar a mãe na velhice, ou o pai, e os dois estão aí na bandidagem, infelizmente, virando traficante. Que sina! Não era isso que essa mãe queria, né? A mãe sempre deseja que o filho vire, se forme, tenha uma graduação, seja empregado e, principalmente, seja honesto. Olha só, minha gente, um menor de 14 anos, morador de rua, foi morto com uma facada no peito na tarde de ontem, por volta de 1h40, no município de Manacapuru. A vítima chegou a ser atendida, foi encaminhada pro hospital Lázaro Reis, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois da entrada no hospital. Os populares dizem que quem matou esse menor foi uma outra pessoa conhecida por Gabiru. Populares, segundo moradores ali da região, disseram isso, que o principal suspeito do óbito, da morte, do assassinato do menor é esse Gabiru. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso, e a gente vai acompanhar essa investigação e, principalmente, o momento da apresentação. Não se sabe ainda o motivo do crime, não se sabe por que ele foi morto, o que se sabe é que foi uma facada certeira. Do lado esquerdo do peito, que era pra acertar bem o coração mesmo, infelizmente, e esse é o destaque de polícia na ronda policial do programa da comunidade que a gente traz pra você. Mas tem mais hoje, viu? Fica ligado aí, se liga com a gente. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contato. Nosso WhatsApp também tá conectado com você. 99153-7959. Enquanto você liga, enquanto você manda o seu recado, manda a sua foto, não esquece da foto do seu paizão pro Dia dos Pais. Eu vou te dar uma dica, porque sabe que dica é como a... Vem aqui comigo. Tá, eu tô sabendo que você tá fazendo aquela famosa dieta, tá fazendo atividade física, mas tem aqueles quilinhos que insistem em ficar lá. Não existe milagre pra ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu tô agora. Eu tô muito feliz com o meu corpo. Eu tô realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha. Em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. É isso aí, troca de farmácia, não troca de produto, mas é muito importante que você também tenha a sua reeducação alimentar, viu? Usa Lipomax Shake, usa o Lipomax Plus, mas fica no controle da comida, porque não adianta um dia fazer o Lipomax Plus, fazer o Lipomax Shake, tomar os dois e no outro dia você acabar no doce. Dá uma diminuída no doce, dá uma diminuída no carboidrato, pra poder dar aquela enxugada, porque, olha, não tem coisa melhor do que tu caber numa calça que não te cabia antes. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, bora falar de dança, de balé. O amazonense Marcelo Mourão, bailarino principal do American Ballet Theater, será que eu falei certo? Theater? É, ele vai se apresentar nesse fim de semana no Teatro Amazonas, o Marcelo Mourão, que é o irmão da Lê Mourão, nossa queridíssima amiga e filho da Mazé Mourão estará aqui, que é um amazonense que representa, que tá lá no balé americano ali, pra poder mostrar o que é a arte e dizer que o amazonense sabe fazer demais, viu minha gente? Amazonense sabe, né, pouco não. Tá em Nova York, não é de hoje, há anos que ele representa ali o balé americano, né, e a gente tá aqui hoje, nesse fim de semana vai recebê-lo com muita graça, com muita categoria, porque ele é de fé, viu? E é lindo, né, dica-se de passagem. Vamos acompanhar agora, põe na tela pra mim. Depois de cinco anos, o bailarino e coreógrafo internacional Marcelo Mourão está de volta ao Amazonas. Pisar no palco do Teatro Amazonas é realmente emocionante, e é um nervosismo que me ajuda a dançar, e eu me sinto super calmo e com os pés no chão, firme e forte. O motivo do retorno do artista é o espetáculo de balé clássico, que vai ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de agosto, às 5 da tarde, no Teatro Amazonas. Vou trazer o balé Apollo, de George Balanchine, também o dueto do Sidney e do príncipe do Matthew Bourne, de Lago dos Sidney, do segundo ato. A orquestra filarmônica também vai participar. O que a gente está preparando é que agora é um, talvez, um novo olhar da dança, né? O Marcelo vai trazer pra gente um outro lado, porque geralmente a gente faz mais com a dança contemporânea, e o Marcelo está trazendo a dança clássica, que pra nós, quanto músicos, você tem que tocar obras de Prokofiev, Tchaikovsky, que foram escritas pra esse tipo de balé. Os ingressos custam entre 25 e 250 reais na bilheteria do Teatro Amazonas ou no site que aparece na sua tela. Bestseat.com.br. Muito show! E a Priscila, que estava conversando conosco ali no camarim, né, que foi quem fez a matéria, a gente estava comentando como é bonito esse Marcelo Mourão, né, minha gente? Que menino mais bonito, né? Igualzinho a irmã dele, a Ale. A Ale também é linda, uma gata, loura, linda, que trabalhou aqui na TV, foi produtora do nosso programa da Comunidade do Agora. Um grande beijo pra Ale Mourão e pra Mazé Mourão também, pra todo mundo da família, que é uma família competente essa, que eu vou te contar, viu? São 11 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, programação de fim de semana, não pode perder não, hein? Fica ligado aí, fica conectado com a gente, que a gente tem mais dicas pra você hoje, então fica esperto, porque o fim de semana promete. Jogo hoje, hoje tem muita coisa ainda no programa, hoje a gente vai trazer daqui a pouquinho o jogo ali, a expectativa desse super jogo que vai acontecer hoje. Pessoal do futebol masculino está deixando a desejar, a gente não está mais nem torcendo tanto, porque aquele empate com o Iraque de 0 a 0, quer dizer, não deu nem um golzinho, pra pelo menos alegrar o dia, mas as meninas do futebol feminino estão arrebentando e a gente está com a expectativa de levar um ouro no futebol feminino, se Deus quiser. Hoje a arena deve ficar lotada e a gente vai trazer pra você aí como é que está essa expectativa, porque a arena vai ficar lotada. Os ingressos já estão esgotados, olha, faz muito tempo pra partida entre aí o Brasil e a gente vai trazer pra você como é que está essa expectativa agora, pra você que está acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá, você que está aí, hoje o Volta, daqui a pouco o Volta entra também, pra pegar a expectativa face to face ali, ó. Cara na cara ali, do pessoal que está lá no centro da cidade, lá no Eduardo Ribeiro, porque ele está levando até bola pro pessoal treinar em baixadinha. Tomara que ele consiga alguém fazendo em baixadinha. Bora acompanhar a expectativa do jogo de hoje, aqui na tela. Camisa 10, de quem? Neymar. Mas bem que podia ser da Marta, né? É, mas só que eu não achei uma camisa da Marta, né? Podia ser uma dela, mas só que eu só encontrei do Neymar. A Marta e as meninas da seleção são as queridinhas da torcida brasileira. Seu Raimundo e dona Marlene, por exemplo, que já viram outras Olimpíadas, não estão lá muito felizes com a seleção masculina. O Brasil jogou em outras Olimpíadas melhor do que estão jogando agora. Seleção brasileira feminina, tá demais. Depois da decepção contra o Iraque, a torcida para as meninas cresceu. A gente anda muito carente de futebol e as meninas têm dado um show, têm encantado, têm mostrado garra, têm mostrado compromisso. E olha que a seleção vai jogar sem Cristiane. A artilheira e maior goleadora olímpica se machucou na última partida e chegou mancando a Manaus. No hotel onde as meninas estão concentradas, a paisagem é privilegiada. Tem uma área de floresta, fica de frente para o Rio Negro. A Mônica e a Raquel decidiram passear. Ficaram boa parte da manhã aí sentadas diante do Rio Negro. Preferiram não dar entrevista. Os ingressos para a partida contra a África do Sul já estão esgotados. A seleção feminina vai entrar em campo já classificada para as quartas de final. Deve ser o maior público da Arena da Amazônia nesse torneio olímpico de futebol. E vai ter gente nas arquibancadas que conhece bem a história das meninas. A catarinense Jennifer Becker ou Jenny, para a torcida, volante do Iranduba, time amazonense, já passou pela seleção feminina sub-20. Olha ela em 2014. É, chegou a jogar com algumas meninas que hoje são da seleção principal. São meninas boas, são meninas talentosas, meninas guerreiras que batalham cada dia pelo futebol feminino. Elas são o que estão demonstrando dentro do campo e eu acredito no time que está lá e que elas façam um bom trabalho. A Rubi, goleira do Iranduba, passou por clubes como o Santos, onde jogou de 2007 a 2011. E foi lá que ela teve a oportunidade de jogar ao lado da craque Marta. A Marta já fez gol em você? Ah, já. Já há muito. Aquela ali é diferenciada, mas eu também já peguei umas bolinhas dela. As meninas inspiram muitas jogadoras Brasil afora e mexem muito com a torcida. Elas treinaram hoje à tarde no estádio Carlos Amiti, no Coroado. A gente foi no aeroporto e também ganhamos a cena, tocamos na Marta e já foi o suficiente. Mas a gente quer mais, a gente quer estar lá dentro. É, mas o treino foi fechado. Foi fechado, as meninas passaram. Aí eu cheguei hoje aqui na redação comentando, poxa, ninguém, só uma parou para falar com a imprensa, mas a CBF impõe algumas regras, só aquela mesmo que estava autorizada, as outras não podiam parar para falar. A Marta aqui foi cinco vezes campeã no mundo de futebol. Gente, o que é isso, né? O que é dom para uma pessoa? Porque não é só... Não é... O que é? É ganhar uma bola de ouro. Foi isso? Foi isso aí? É. O pessoal aqui está corrigindo aqui, ó. A bola de ouro. Ela que levou a bola de ouro cinco vezes, foi isso? Cinco vezes ela levou a bola de ouro. O que é isso? O que é dom? Melhor jogadora do mundo aqui. O diretor está me corrigindo. É isso aí mesmo. É isso aí. Eu e eles aqui, está todo mundo falando certo aqui. E olha só, gente. É dom, é treino, é dedicação, é tudo isso junto. Não é só dom, porque dom sem treino também não vai evoluir. A gente nasce com dom, mas tem que ter avaliação, tem que ter evolução, tem que ter dedicação, tem que ter tudo isso. Só dom sem treino não evolui. E a Marta é um bom exemplo do que é dedicação, um bom exemplo do que é você ter aquele perfil para poder ser uma guerreira. Ela é uma guerreira. O que foi, Tiago? Quem é que está assistindo o programa? A Marta está assistindo o programa agora? Vou mandar um beijo para o Peixinho. Tu ligou? Ó, vou mandar um beijo para o Peixinho, o coração explode para a Marta? Faça gols hoje, pelo amor de Deus, muitos gols, porque faz tempo que a gente não ver um gol na nossa seleção. Hã? Vai fazer um gol e vai dedicar para mim, né? É, né? Vocês são muito gaiatas, olha. 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado. Quem acha... Vamos embora jogar um bolão rapidinho aqui no nosso WhatsApp? No WhatsApp, quem acha quanto é que vai ser o jogo de hoje? Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Como é que vai ser o jogo de hoje? Vai ser 2x1, 2x0 para o Brasil, 3x0, 5x0. Bolão no WhatsApp lançado agora. Ó, o diretor já está me dizendo que é 2x0... O que é isso, diretor? 2x0 para a África do Sul. Ai, o pessoal é negativo, é porra, diretor. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. E quem ganhar o bolão, aí lá vai eu arrumar outra encrenca, vamos arrumar uma premiação para quem ganhar o bolão do WhatsApp. Porque quanto é, Tiago? O que vai ser? 3x0. 3x0 para o Brasil, né? Estou falando com o Tiago aqui na 3, viu? Mas vamos torcer por um gol, porque é boa a gente assistir jogo, é que tem gol, né, minha gente? 3x0. Carlinhos, quanto é que vai ser o jogo hoje? 1x1. Também falou para Carlinhos. É 5x1, o Carlinhos está dizendo. Rui? 2x0. 2x0? Ok. Vamos lá, 2x0 para o Brasil. Agora eu vou perguntar do Walter Frota. Walter Frota que está lá no Eduardo Ribeiro acompanhando a expectativa do jogo, vendo as pessoas ali na emoção. Vou perguntar do Walter Frota. Walter Frota, quanto é que vai ser o jogo hoje? Será que ele já está me ouvindo, diretor? Quanto é que vai ser o jogo hoje, Walter, para você? Olha, Márcio, é o seguinte, a minha humilde opinião, eu quero que a seleção hoje ganhe de 3x0. O jogo está de bom tamanho, né? Para mostrar aí para a macharada quem é que manda no futebol brasileiro hoje em dia, né? Então está aí. 3x0 vai ser o Brasil contra a África do Sul hoje. Ó, Márcio, você lançou agora um desafio aí para as pessoas enviarem através de mensagem do WhatsApp para saber qual vai ser o placar de hoje, né? Vou pedir aqui para o senhor Domi para me acompanhar aqui de uma maneira sutil aqui, perguntar das pessoas, ver se elas conseguem também ter essa opinião aí. Faz um bolão aí também que eu estou te acompanhando aqui, viu, Walter? Deixa eu começar aqui com essas minhas amigas que estão passando aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Quanto é que vai ser o jogo hoje do Brasil e África do Sul? Feminino? Feminino, hoje aqui em Manaus. 3x0. 3x0? Sua nome? Luciana. Luciana. E você, qual é o placar de hoje? Acho que vai ser 4x0. Cours de quem? Da Marta. Está na Marta, eu acho. Os 4, 3 aqui? É, os 4 da Marta. 4, tudo da Marta. É. Qual é o seu nome? Milena. Está certo, Milena. Tchau, gatinha. Pois é, a opinião das pessoas aqui no centro da cidade está muito dividida, mas todos, claro, que querem que o Brasil ganhe de goleada. Olha só, tem mais uma opinião aqui, tudo bem? Bom dia. Bom dia, meu amor. Hoje tem jogo de Brasil e África do Sul, jogo da seleção feminina lá na arena. Qual é o seu palpite para o placar? Bem, como a gente vem muito bem, né, nas Olimpíadas, então o meu placar é 2x1. Agora é o seguinte, faz de conta que a senhora é a Marta e a senhora está perto do gol. Segura a bola no pé, segura a bola no pé, segura, segura no seu pé. Eu sou o goleiro, eu sou o goleiro. Atenção, a senhora é a Marta. Atenção, Marcelo Asmar. A Marta segurou a bola no pé. Vai chutar, vai chutar para fazer o gol. De novo, de novo, de novo, pessoal, errou. De novo. Ele segurou a bola. A cara vai chutar, vai chutar para fazer o gol. Chute, chute. Olha o gol da Marta. Venha cá, venha cá. Parabéns para a senhora, a senhora fez o gol. Obrigada, amor. Muito obrigada mesmo, que Deus lhe abençoe. Bom dia, né? Dá um beijinho para a Márcia, que está lá no estúdio assistindo. Tudo de bom, Márcia. Como é, Marta? Vamos ganhar. A Marta também está assistindo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, entendeu? Pois é. Beijo para a Marta, beijo para a Márcia. Todos somos do mesmo time, né, Marcinha? Ó, vamos assim. Deixa eu agamar o mesmo da bola aqui. Deixa eu chamar o Acimar, que trabalha aqui. Não sei o que é, Alcimar? Ei. Alcimar disse que falou que é um bom jogador de futebol e que vai mostrar como é que faz em baixadinha. Mostra para a gente aí. Espera aí, Walter. Espera aí, espera aí. Essa bola é difícil, viu, Marcinha? Está me ouvindo aí, Walter? Um, dois, três. Espera aí, segura. Segura aí. Segura aí. Segura aí, segura aí. Ele não consegue. Walter, está me ouvindo, Walter? Vamos fazer aqui, então. Vamos ver aí no... Sim, sim, pode falar, Márcia. Já que eu estou lançando o desafio aqui de como é que vai ser esse bolão hoje, muita gente está dizendo que é 3x0, 2x0 e tudo. Eu quero que tu lance um desafio aí para ver quem é que faz mais em baixadinha. Vamos ver quantas em baixadinhas ele vai fazer. Aí põe o Márcio, que também é o nosso motor que está aí segurando, o nosso retorno, que eu acabei de ver o Márcio aí, para fazer em baixadinha também para ver se diminuir a barriga aí, tá? Está certo. Bom, eu vou chamar aí, então, o vídeo, né? A Márcia, a Marta, que é a nossa campeã aí da seleção brasileira que está aqui em Manaus, ela faz vários vídeos postos no YouTube e tem uns vídeos aí que é muito legais. Vamos ver esse vídeo rapidinho, viu, Márcia? Põe no programa aí esse vídeo da Marta. Daqui a pouco o Ossimar vai tentar fazer mais em baixadinhas que ela. Solta o vídeo da Marta aí. Olha aí, ó, tocando no pé, deixa eu ver aqui, controle da Marta aí, olha só. Olha aí, ela vai, varia, né? Vai no ombro, vai na cabeça, coloca na coxa também, no pé, joga muito. Ela também é abusada, né? Joga muito mesmo. Essa é craque, viu? Dá pra fazer igual? Na coxa, no pé, na coxa, na cabeça? Volta aqui, vamos tentar. Essa é craque, vai lá, Valter. Vamos ver, vamos ver se ele consegue. Começa no pé, foi pra coxa um pouquinho. E aí, ó, Ossimar. Opa, foi na barriga. Olha só, eita, Ossimar. Essa aí não foi não, viu? Tem que aprender mais com a Marta. Vou chamar aqui uma outra pessoa. Ó, tem que abrir aqui pra gente ver todos aqui. Deixa eu chamar aqui, ó, um craque ali que não pode se mexer. Ossimar, valeu. Deixa atenção, espera aí, vamos lá. Esse craque aqui não pode se mexer por enquanto, mas ele vai conseguir fazer aqui as em baixadinhas. Vamos lá, vamos tentar? Vamos tentar fazer as em baixadinhas? Olha isso aqui, Márcia, até a estátua aqui em Manaus consegue fazer aí uma arte aí com a bola. Vai tentar chutar a bola, rapaz? Vamos ver. Meu Deus do céu, ele tá em cima de quê, gente? Ele tá em cima de quê, meu Deus? Ele vai cair, Jesus. Jesus. E ele cai, fica na pose. Da nossa estátua aqui, da Eduardo Ribeiro. Ele cai, fica na pose. Tenta novamente aí, vamos ver. Tenta aí, vamos fazer. Crack que é, crack tem que fazer 10 em baixadinhas. Vamos ver. Vai puxar aqui. Eu tenho que ajudar ele aqui, senão ele não mostra os pés. Eita, estátua tem tênis. Estátua de tênis. Ah, não é crack, não. Ah, ele tá brancicado. Olha aqui, Marcinha, vou bater aqui. Bate aqui. Errou! Esse é o bom humor aqui das pessoas aqui no centro da cidade. E muitas energias, claro que positivas para a nossa seleção brasileira, viu, Marcinha? Meu placar 3x0. Mas as pessoas aqui estão todas também com placares bem elásticos aí. 4x0, 3x0. Qual é o seu placar, estátua? 4x0. Essa é o placar da estátua que não pode falar, estátua não fala. Eu volto com você ao estúdio, Marcinha. Obrigada, pode me chamar de Marta já. Tem problema? Não, volta e frota. Eu vou querer mais, eu quero uma mulher fazendo em baixadinha agora. Eu vou te lançar um desafio. Tchauzinho. Eu quero que tu me arranje agora uma mulher que saiba fazer em baixadinha. Porque o jogo é feminino. Oh, meu Deus. Certo, vou trazer uma mulher que possa fazer em baixadinha. Olha só, minha gente. Obrigada, volta. Daqui a pouco a gente volta de novo lá da Eduardo Ribeiro. Lembrando que hoje, a partir do meio-dia, o trânsito ao entorno da Arena da Amazônia está diferente, vai ser bloqueado, vai ser fechado. As principais ruas serão fechadas ali, né, Walter? Então é importante que o pessoal que esteja em casa aí, principalmente o pessoal com acesso à Arena da Amazônia, fique ligado nesse horário. Porque hoje foi ponto facultativo em vários órgãos públicos justamente para trazer uma tranquilidade à cidade, para não ter muito trânsito, não ter muito rush, não ter muita hora, não ter muito congestionamento. Tudo pensando nessa possibilidade, no jogo, que vai ser daqui a pouquinho, né, logo mais aí à noite. Brasil e África do Sul, todo mundo na expectativa de quanto vai ser esse jogo. Eu também estou na expectativa. Agora é abusada, Marta, né, menina? Olha que situação, né? E ela joga para um lado, joga para o outro. Com essas imagens a gente vai para o intervalo. Solta a Marta aí. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Brasil! Brasil! A CIDADE NO BRASIL